Hum, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Foi divulgado o último boletim médico do estádio de saúde do ator Paulo Gustavo. E infelizmente a situação é delicada e o ator está em situação crítica. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, infelizmente o último boletim sobre o estado de saúde do ator comediante Paulo Gustavo não é dos melhores. Tanto que o marido Tales Bretas postou em sua rede social essa foto, lembrando dos dois no Santuário de Fátima em Portugal, falando sobre fé. Na postagem Bretas diz, O quadro clínico do meu amor Paulo Gustavo está difícil, mas para ele nada é impossível e nem para ele, nosso Deus. Essa dupla poderosa vai trazer ele de volta para casa. E continua com o boletim médico que diz, A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empiado incessantemente pela recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte à vida, como ventilação mecânica e a ECMO, que é o pulmão artificial, continuam sendo necessários. A família do ator agradece todo o carinho, orações e pedem que continuem enviando energias positivas para a recuperação de todos os que se encontram lutando contra a Covid-19. E claro, a gente continua torcendo e acreditando pela recuperação do Paulo Gustavo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.